Boa tarde, gente. Olha aí, ó. Estão, pessoal, a prefeitura tá dando andamento aqui na decoração de Natalinha. Pessoal aqui, ó. Aqui é a casa onde fica o papo. Papai Noel, ó. Tá quase concluída. Só falta colocar o telhado. Aqui é a casa onde fica o papai noel. Olha lá, gente, em cima da prefeitura esse ano vai ficar um treno, ó. Olha lá. Olha lá. O que é que eu acho? 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 O que é que eu acho?